fala amigos possarinheiros fala família do youtuber e dando mais um trato aqui nas fêmeas aqui tem matrizes e também tem filhotas né certo como até mesmo já falei aqui em outros vídeos né aqui a gente ensina elas a fazer tudo né assim ensina a comer larvas as filhotas que não come o filhote que não come tiririca começa a pegar tiririca ó tiririca aqui fresquinha ó ó aqui ao lado aquele milhozinho verde ó banheira para elas tomarem banho se divertirem aqui à vontade ó e elas agradecem ó comida farta certo ó vamos colocar mais umas duas banheiras ali para ficar mais à vontade e não brigar é pegar mais uma banheira coloca lei já era ó acho que elas aprendem de tudo que tem que aprender com as matrizes as filhotas ó valeu um abraço a todos